O que foi? O que você quer, Sam? Não é só um problema por causa disso. Xixi, me dou umas décimas plantações. Ideias? Eu não quero saber das suas ideias. O que você está fazendo aqui? Onde foi parar o nosso tempo bom? Não sei ouvir você, eu já perdi o tom. Onde foi o nosso amor? Cadê você e eu? O nosso céu azul, o que é que escurecer? Tô chãozando então, não tô gritando, West or West. O amor bonito agora é só um grito, West or West. Sem você, minha vida não tem mais porquê. Sem você, eu tentei, mas não sei mais viver. Você parece estar distante ao lado do meu. Você me fez viver, mas algo em nós morreu. E eu tentei até demais. Cadê você e eu? O nosso céu azul, por que é que escurecer? Tô chãozando então, eu tô gritando, West or West. O amor bonito agora é só um grito, West or West. Sem você, minha vida não tem mais porquê. Sem você, eu tentei, mas não sei mais viver. O que o senhor me falou sobre isso, o que é que escurecer? Isso não é da sua conta? E esse sujeito está? É bem suficiente, não? Isso também não é da sua conta. Onde é que escurecer? Tô chãozando, escurecer? Tô gritando, West or West. O amor bonito agora é só um grito, West or West. Sem você, minha vida não tem mais porquê. Sem você, eu tentei, mas não sei mais viver. Sem você, minha vida não tem mais viver.